Música Eu, eu, eu Música Bora, gente Na frente Chuta, chuta Boa, velho Dá pra lá em cima, velho Vem, vem Vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Não, não timbra aí, não. Siga, se decide, pomba. Boa, Guilherme, agora, amigo. Demorou. Volta pra marcar. Volta, amigo. Leste, leste, leste. Lá, Léo. Leste, Léo. Vai roda, pata, roda, pata. Leste, 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 leste. Aí, vamos ter pala jogada, amor, ele é a quebra, pô. Onde é a quebra, pô. Vai roda, jogada. É que faz bala jogada. Todo mundo não me desexa, não. Ele é desexa. Ele chegou. Está montando aqui, pô. Ah, não caminhei pra defesa. Onde? O espaço aí vai logo. Aterro maior. Não, não. A bolha de quente. A bolha de quente. O tempo tá pra bem que ganha esse jogo, cara. O que é isso? O que é isso? Pra mim. Não encostou lá. Não encostou no tempo, tá? Não encostou na ferramenta. Porra, cara. Olha só a gente que vai fazer aqui. Mas tem a gente que vai fazer aqui. Fiquei atrás. Fiquei atrás. Bora da área hein. Boa. 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 Bota. Ate-se! Vai, eu, eu Marta! Deixa aí, deixa aí Vai cacado no chão Vai cacado no chão Vai cacado no chão E aí? E aí? Vai, né? Caralho, é certinho! É oi! Olha aqui! Vai lá aí! Bate bom! Pega ele! Pega ele! Pô, Guilherme! Ô, Guilherme! Vem pegar a merda aqui, merda! Vem, vem, vem! Aí, tá com! Ô, ô, ô! 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 Você fez? Eu não quero ver não! Eu vou, ô! O que a senhora fez? Você fez o que a senhora fez? Seguro, seguro! Você viu o que a senhora fez? Eu te lembro do que a senhora fez! Eu também tô batilhando antes! O que a senhora fez o que a senhora fez? Seguro! 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 E aí? Seguro. E aí? Caralho! Vai lá! Fica ali, fica ali! Fica ali! Fica ali! Fica ali! Não era eu, era eu! Calma, calma! Fica ali, vai! Vitor! Vai, espontado! Vai, espontado! Pô, você tá ganhando o campo! Vai lá, dentro lá! Vai, Guilherme! Puxa ele, Guilherme! Puxa ele, Guilherme! Nada ainda! Chega, viu? Chega! Opção! Tome essa bola! Não dê opção não, pô! Fica ali! Vai, Guilherme! Puxa, segura! Tem que terchado, vai dar opção! Ai! Dois caras! Filma, filma! Vai embora, vai embora! Não quero, não me interessa! Vai embora! Bora dar, hein! Manda não! Vai! É o menor que se directa! Não é pressupada! Bota! Tem juízo, pô! Tem juízo! Tem juízo! Tem juízo! Fora! Vai! Vai! É por isso que vai dar cobalho! Não, 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 não. Não é porque você viu que já segura que o Silvio fala. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Valeu, Silvio. Fica lá dentro, Silvio. Fica lá dentro. Onde o Júlio é? Fica lá dentro. Chupa, Léo. Caralho. Fica lá dentro. Fica lá dentro. Fica lá dentro. Fica lá dentro. Caralho. Fica lá dentro. Não, não, não. Não, Léo. Calma, Léo. Vamos pegar a bola aí. Pera aí. Pega aí ali ali. Pega ali ali. Pega ali ali. Pega ali ali... Fica aqui, ó. Fica lá atrás. Calma. Calma não. Calma não, Tio. Calma de chão. Valeu, moleque! Valeu! Valeu, moleque! Valeu! Vai, moleque! Vai, moleque! Calma, tira! Calma, tira! Calma, tira! Calma, tira! Tudo bem! De novo, de novo! Calma, calma, calma! Vai, vai, vai! Vai, vai! Viu, viu, porra! Vem, 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 vem! É! Vamos lá! Atenta em fim! Atenta em fim! Viu, viu, viu! Viu, viu, viu! Viu, viu, viu! Vamos trabalhar, viu! Vamos trabalhar, viu! Vamos, viu! Viu, viu, viu! Peraí, peraí! Peraí, peraí! 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 Vai, vai, moleque! Marca! 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 Só pinta, só pinta Só pinta Aí, tem dois aí Aqui, ó Aqui, Guilherme Pega, pega, pega Vão tomar um aí, ó Ah, meu Deus Demorou, demorou Pé pra cima Pé pra cima Pé pra cima Tira pra cima Tira pra cima Pega, pega, pega Pega, pega Pega Vai, vai, vai Vai, vai Vem Vai, vai Vem 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 Vai, vai Vem 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 Ele vem ao seu virar do outro Leva, leva, leva Leva, leva Boa, boa, boa 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 Valeu, valeu Boa, boa Boa Boa, boa Boa Caralho Boa 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 Bo 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 Atenção! Quero ver o desconto, por favor! Marca aí, marca aí! Marca aí! Isso aí é um 1, não bota aí não, fico! Tá 3x2, tá 2x2 Viva! Viva, Guilherme! Abre, Elisa! Viva! Fica que liga! Vai! você quer jogar! Não sai não, bota a cara por baixo Não, não, não Tchau, não, tchau Não caiu, não caiu Não caiu, não caiu Não caiu, não caiu Boca, boa É o que se mergulhou É o que se mergulhou É o que se mergulhou Daí, daí, daí Não sai não Apaga a porta Apaga a porta Pelo amor de Deus, dá em mim Não dá bola para o carro 3 a 1 era para tocar Bora, senhora 3 a 1 era para tocar Bora, bora, não é brincou Pô, tem que abrir igual o Neves, pô Não vai adiante Não vai adiante Vai no olho, vai no olho Vai no olho, vai no olho Volta, volta, volta Vem, vem Isso aí, tchau Não vai if, conta Bota aí, espontada Bota aí, espontada Caraca Tралia Não vai se entrar Bira o espontária, não Não vai não, está no Não vai te entrar Deixa a bola sair, não pô Marca o goleiro aí, né? Marca o goleiro, né? Demorou! Virou, rara, rara! Demorou! Para aí, para aí! Já foram saindo não, caralho? E agora? Caramba! Tem que ser em cima dele! Aqui, cara! Segura aí, Chiba! Segura aí, Chiba! Roupa, roupa! Bom dia! Lá atrás! Lá atrás! Lá atrás! Lá atrás! Marcos! 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 Aí, meu irmão! Deixa eu jogar aí não, meu! Deixa eu jogar aí não! Continua aí! Não sei, não sei, não sei! Ó o Vitor! Caramba! Aqui, ó! Sozinho! Falta de marcação! O que é que eu falo? Vai, Vitor! Vai, Vitor! Vai! Vai, Vitor! Vai, Vitor! Vai, Vitor! Vai, Vitor! Aí, ó! 3.2, Vitor! Fala lá! Né! E aí, ó! Porra! Não, não! Deixa isso, porro! Fica lá! Fica lá! Fica lá, Fica! Fica! Fica lá, Fica! Fica lá! Fica lá! Fica lá! Carlinhos Olha o Pedro Olha a bola Olha o Pedro Joga atrás dele Joga atrás dele Tem que jogar atrás dele Tem que jogar atrás dele Boa, boa, boa Boa Tira, tira Tira de punheira Tira de punheira Tira Valeu Pará Olha ele Tá chegando Tá certinho Pega, pega, pega Isso aí, isso aí 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Vem, 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 vem Vem, vem, vem Segura, filha Porra 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 Aqui, aqui, o sonho Isso aí, rapi Mata, gente Foi mal Mata Mata Vem, vem, vem Vem, vem, jogador Vai mais um lá, gente Vai mais um Isso aí Pega, pega um Vai mais um Isso aí Vai, vai Pega, pega um Choupinho, tá olhando a bola Você tá olhando a bola Você tá olhando a bola E o cara saiu daí Vem pra cá Caralho, rapi Na frente 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 Vem pra cá Fica, cio Vai, cio Vai, cio Vai, cio Vai, cio Sai do cartilho Sai do cartilho Sai do cartilho Não, cio Não, cio Caralho Caralho Vá, cio Vá, cio Vá, cio Não sabe, não sabe, cara Vai, cio Vai, cio Vai, cio Vai, cio Vai, cio Vai, cio Toca, recebe Fica, cio Vai, cio Vá, cio Vá, cio Ó, ó Ali, ó Erguiu a boca ali Vai, cio Vá, cio Vá, cio Vá, cio Só que o carbo Vai, cio Pra lá Aqui Ó, o bota Vá, cio Ó o chute 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 Calma, calma, calma 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 Perdeu! Perdeu, tá vendo? Aí! Toma, ô! Vocês tão ganhando, gente! Tão perderam a bola na cabeça de jovem! Não, não escorregou você o Caíbo! Você escorregou, Caíbo! Vem! Vem! Não, não! Vai pra uma guerra mais difícil, cara! Cara, Carlinhos! Chute pro meu juiz não, Carlinhos! Tão perdendo tempo, caralho! Não, não, negou! Negou! Tô com dois! Puxau! 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 Já era! Demorou tudo! Silvio, Silvio, Silvio! Vai, vai, vai! Tá contigo, tá contigo, Silvio! Oba! Saiu lá! 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 Passou um aí, Luvinho! Tem um! Não fora! Tem um! Aqui, ó! Esse lado aqui, ó! Não, não! Silvio, ó! Silvio! Aí! 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 O senhor é melhor! Aqui, ó! Olha onde é que tá porra! Olha onde é que tá porra! Olha onde é que tá porra! Isso aqui, dali, dali, dali! Isso aqui, dali, dali! O que ficou? Isso aqui, ó! O que ficou? Não adianta! Não adianta! Não adianta! Eu quero o gol! Eu quero o gol! Qual que é? Fato de quem? Não foi! Não foi! Nem ele retramou! Nem ele retramou! Ele retramou! Não foi não! Os dois acabam aí disputando a volta! Não! 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 Beleza, Silvio! Tira! Tira! Tira, Silvio! Tem dois agora! Não! Não! Isso! Aí! Vai embora! Vai embora! Não! Vem ali! Aqui, ó! Aqui, ó! Não! Silvio! Vem embora! Vai ali! Não! Juta! Porra! Tira! 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 Corta! Corta! Segura! 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 Lível! Segura não! Lível! Cadá! Para trás! Solta o gol! Vai! Solta o gol! Gol, gol, gol! Valeu, é em baixo! Você quer chutar em cima! Vai! 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 Fica! Caralho! Volta! 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 Por que eu quero a bola por dentro das antirrissas aí? E agora se ligarem, velho! Ganhou, tio! Bora, meu! Bora! Vamos! Carlinhos! Vem, Oliveira! Vem, Oliveira! Vem, Oliveira! Vem, Oliveira! Obrigado! Lá em cima! Chegou atrasado! Chegou atrasado, Chocinho! Chegou atrasado! Acabou! 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 Aí! Sai! 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 Não, não, não! Nada, nada! Tá todo mundo aqui, ó! É difícil! É difícil! Tá todo mundo aqui, ó! Não tem pariu, Tassi! Tá todo mundo aqui! Marcou! Chute! Deixa! Deixa! Caralho! Caralho! Muita! Sraagem, mano! Aí! Pega, pega, vem! Saiu! Nossa, lá! Caralho! Marcos! Boa, boa, boa Boa, boa, boa